E nesta quarta-feira, Manaus ganhou mais 50 leitos para ajudar no tratamento de pessoas com a Covid-19. O estado do Amazonas tem recebido atenção especial por ter sofrido um aumento no número de casos que, segundo a Fiocruz, pode estar ligado a uma nova variante do vírus. A entrega faz parte da estratégia do Ministério da Saúde para aumentar o número de leitos de atendimento exclusivo da Covid-19 em Manaus, no Amazonas. Essa enfermaria foi construída ao lado do Hospital Delfina Aziz, que é considerado um dos hospitais referência no tratamento da Covid-19. Ela tem 50 leitos e é uma enfermaria de campanha considerada autossuficiente. Isso porque dentro da enfermaria há duas usinas geradoras de oxigênio. Esse oxigênio é transportado até o leito por meio de tubulação e não a necessidade de cilindros. Nesse momento, há 14 pacientes que já estão nesse hospital de campanha, estão internados e também participando da fisioterapia, que é um processo de recuperação para que, em seguida, eles possam ter alta. A enfermaria foi levada do Rio de Janeiro a Manaus pelo Ministério da Defesa. E os profissionais que vão atuar nessa enfermaria de campanha foram contratados pelo Ministério da Saúde por meio dos programas Mais Médicos e Conta Comigo. Todas essas ações têm sido importantes para que a gente comece a desafogar a nossa rede, diminuir essa pressão que hoje tem sobre o sistema hospitalar. Em razão dessa nova situação, desse novo pico de pandemia que nós estamos sofrendo na nossa região.